E hoje ainda tem as 10 horas da noite, Costa do Marfim e Japão. Um dia de 4 de jogo, o jogo vai ser da Globo. Você ainda vai acompanhar o Japão e o Costa do Marfim. O Brasil vai acompanhar o Brasil, a Inglaterra está na Globo. Portanto, o Costa do Marfim já está no Marfim. A Inglaterra está na Globo, a Itália se fecha. Tudo atrás do time italiano. Apenas um imóvel que fica ali na frente, esse ali que estava junto.